Nossa, eu tô suando, tá calor! Namastê, Beach, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber, eu tô muito bem obrigado por perguntar e já imaginou encontrar uma... 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 Já imaginou encontrar uma cobra gigante saindo do mar? Ou então uma cobra gigante saindo do seu lustre? Beach, Namastê! Nossa, eu falei o contrário, né? Namastê, Beach! Olha, as pessoas vivem me perguntando das coisas malucas que acontecem aqui na Austrália, e eu já falei, aqui você vai encontrar de tudo, tá? Mas esse vídeo eu vou estar te falando de uma coisa muito estranha que aconteceu há um tempinho atrás e também recentemente aqui em terras do canguru. Parece que a terra do canguru tá se transformando na terra da cobra. Snake pra tudo quanto é lado mesmo, mano, ninguém aguenta, né? Vamos então começar falando sobre o caso mais recente que aconteceu o que aconteceu aqui no estado de New South Wales. Mais precisamente... Deixa eu ver onde... na praia de One Mile, em Forster. Eu não sei onde é isso. Mas é aqui no estado onde eu moro. Eu moro em Sydney, que fica no New South Wales. O que aconteceu? Banhistas estavam nessa praia quando o Salva Vidas começou a fazer aquela coisa lá da toda que a gente já tá acostumado aqui quando tem tubarão e as pessoas saíram correndo do mar com medo de serem atacadas por tubarão. E não é que o que saiu de lá não foi um tubarão, mas uma cobra monstruosa enorme com mais de um metro e meio de comprimento. E detalhe, essa cobra marrom é uma das cobras mais venenosas do mundo. E claro que tinha que estar na Austrália, né? Porque tudo quanto é bicho venenoso, tudo quanto é bicho que mata, tá aqui nessa terra de baixo mesmo. Não tem dia. Hoje, o que tem de bonito essa terra tem também de bicho peçonheto. Isso não vale, né? Não tá podendo. Arruma aí esse negócio, mano. Pelo amor de Deus, né? Mas enfim, volta. Os banhistas ficaram apavorados, saíram correndo, saíram gritando, fazendo tudo aquilo fuso entre, ligando quem era a banhola, quem não era. A gente não tem nada a ver isso aí. Mas enfim. Fazendo escândalos, sabe aquela coisa? Ai, socorro, help me, please. Ai, uma cobra, uma cobra atrás de mim. Os banhistas que chegaram a ver isso disse que essa cobra... Tá muito calor, viu? Por isso que eu tenho que fazer assim. Disse que essa cobra saiu do mar e ninguém vê isso acontecendo. Saiu rastejando pela areia até entrar numa... Até entrar onde? Até entrar numa área de vegetação das proximidades. E aí sim, se esconder, sumir, ninguém mais conseguir pegar. Segundo especialistas, a cobra marrom, chamada Pseudonaja testilis. Decoe esse nome, tá? Porque você vai precisar dele. Ela pode alcançar até 2 metros e meio. Então essa que a gente viu aqui na Austrália não é tão grande assim, né? Então não era pra ficar toda assustada, não era pra fazer esse terror todo, não. Foi um pouquinho demais. E essa cobra é responsável pela maioria de mortes de humanos por picadas de cobra aqui na Austrália, tá? Uma das pessoas que trabalha com esse tipo de répteis aqui na Austrália, que aliás é uma sumidade, até ele ficou assustado e espantado com esse acontecimento, porque ele disse que isso não é normal, isso não acontece. Mas, ó, vamos abrir um parênteses? Aqui na Austrália tem até crocodilo em água salgada. Em alguns lugares de Queensland, tem sinais nas praias, sim, pras pessoas tomarem cuidado e ficarem só nas áreas que são monitoradas pelo salva-vidas, porque você pode encontrar crocodilo, sim. Então agora a gente já tem problema de crocodilo, tem esse monte de água marinha, né, que queima todo mundo, cobra... Daqui a pouco só falta você encontrar aranha também no mar, né? Porque, ó, não falta mais nada aqui, né? Vamos pra outro assunto agora relacionado à cobra também. Já imaginou, você tá tomando banho e de repente do seu lustre sai uma cobra enorme em direção ao seu box, ou à sua banheira? Nossa, eu acho que eu ia dar todo o escândalo do mundo, eu ia gritar, feito maluca, porque, olha, quem é que merece uma coisa como essa? É, mas isso aconteceu aqui na Austrália também. Essa cobra gigante foi capturada de lustre no banheiro na Austrália. Você tem noção do que é ver uma coisa como essa acontecendo na sua frente? Ninguém merece, né? Então, chamaram uma empresa especializada pra capturar cobras e aí essa empresa capturou sim essa cobra chamada Piton. E isso aconteceu lá no norte, lá em cima, tá? No estado de Queensland. Ainda bem, é bem longe daqui de onde eu tô. E aí o mais inusitado é que até a empresa que conseguiu capturar essa cobra deixou o seguinte recado no seu site pras pessoas. Se você está pensando em deixar o seu lustre sem aquele tampo que protege, é melhor pensar duas vezes, porque você nunca sabe o que pode sair de lá, né? E olha, deixa eu falar uma coisa, aqui na Austrália isso vale sim. Se tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção só nessas coisas, porque você não sabe que sai lá de cima. O mais comum é sair aranha. Mas já imaginou uma baratona? Uma baratona? Não, mas também pode acontecer. Mas já imaginou uma cobrona? Não, 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 não. Volta, vai, volta, Emerson. Volta porque não terminou ainda, né? Vamos terminar esse negócio. Bom, essa mesma empresa falou assim que isso acontece o tempo todo. Então já aconteceu de encontrarem cobras em caixa de brinquedos, cobras no meio de lençóis das pessoas. Então presta atenção. Está pensando em vir para a Austrália? Presta atenção com cobra. Vamos ser honestos, né? Não vamos também ser radical. Eu nunca vi cobra aqui em Sidney. Ainda bem, isso nunca aconteceu. Mas a gente sabe que lá em cima, em áreas rurais, isso pode acontecer sim e não custa nada se precaver, né? Então é isso. Eu queria muito te falar dessas coisas esdrúxulas, dessas coisas absurdas que acontecem aqui na Austrália. Então se você tem medo de cobra, deixa de ter, tá bom? Porque você vai amar a Austrália de qualquer jeito. Com cobra, com aranha, com tudo mais. A Austrália continua sendo a Austrália, esse país lindo, maravilhoso, que eu adoro, que eu amo, que eu venero. E é isso. Não esqueça de avaliar o vídeo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bicho e tchau. Muaah! Muaah!